E aí galera, beleza? Então, vamos para o nosso sorteio nos MCs, que eu padronizei, né, 1K, ou seja, 1.000 moedas milagrosas, não na conta do vencedor, mas o vencedor vai escolher o que tiver no mercado milagroso, né, e eu compro para ele, só que tudo de somado 1K, né, ou 1.000 coins. Então faz o seguinte, deixa lá o seu nome, deixa já o seu nome naquele esquema, nome, classe, nível, tem que ser aqui no servidor BR, e aqui na facção dos MCs e proscritos, beleza galera? Eu vou trazer, ver se eu volto amanhã com a série do Bruce, porque eu estava desanimado, porque acabaram me quicando da guilda lá, mas eu compreendo, ninguém vai querer o mundo da guilda, Então, mas enfim, vou voltar, né, eu estava antes sem guilda, porque eu não continuar fazendo sem a guilda, beleza? Então fiquem ligados aí, vou deixar tudo na descrição, beleza? Compartilhar, tudo certinho. Pô, eu estou errando o truque aqui toda hora, como é que faz aquele truque que eu esqueci? Calma aí, eu vou tentar de novo, senão vai morrer. Olha como é que faz aquele truque, caraca, eu não estou conseguindo fazer. Não sei se eu consigo deixar um bichinho só que eu faço. Vamos matar esse aqui. Caraca, estou errando muito, cara. Olha só, minha pontaria está muito ruim. Beleza, cadê? E aí, tá você. Vai ser. Vai ser. Vai ser, paralisa. Sai daqui, caramba. Aqui. Pô, eu não consegui, cara. Eu esqueci tanto tempo de jogar sem ladinho, que eu perdi a prática. Mas não é um truque difícil de fazer, não. É um truque fácil até. Caraca, eu perdi a prática do truque. Não, calma aí que eu vou fazer. Agora eu só vou parar de gravar quando eu quiser. Eu vou falar sério, cara. Olha lá, está muito ruim a pontaria. Caraca, vou ver aqui. Pá. Aê, consegui. Caraca, a pontaria está muito ruim, cara. Caraca, que isso. Valeu, galera. É isso aí. Na descrição vou deixar todos os detalhes. Boa sorte a todos. Valeu. Uh.